A atriz Marina Rui Barbosa fez questão de retribuir o carinho que recebeu de Glória Maria. A jornalista fez uma homenagem especial para a Rui em suas redes sociais ao declarar, sempre juntas, Minha menina querida, adoro nossos momentos, te amo. Pouco depois, foi a vez de Marina elogiar a amiga e falar sobre a relação entre elas. E como hojé dida, que já conheci, inteligentíssima, totalmente fora da curva, engraçada, elegante, autêntica, alto astral, coração gigante, gostosa, linda, sorriso que reflete o coração e muito fiel aos seus amigos. Além disso, Glória fez e faz história no Brasil, precisamos exaltar essa mulher todos os dias, eu te amo demais, com toda certeza você é um exemplo para mim e eu me orgulho muito de ser sua amiga e poder te admirar de pertinho, com muita saudade e com muito amor, disse ela, inclusive, Glória Maria foi uma das madrinhas de casamento de Marina com Alexandre Negrão, redação Contigo. Glória Maria